Esse filme a gente já conhece e o final não é nada bom para o povo brasileiro. O governo chega, começa a investir, o povo começa a prosperar, melhorar de vida e aí vem sempre um burocratinha que cede ao canto da sereia do mercado financeiro e suas pressões e começa a elevar a taxa de juros e viabilizando o país. É assim desde a redemocratização, desde lá do Fernando Collor, onde presidente atrás de presidente vai cedendo as pressões do mercado financeiro que é aquele parte do mercado que não produz nada e quer viver de maneira improdutiva as custas de juros e privilégios enquanto sacrifica a área produtiva do país e consequentemente vai aumentando a desigualdade e criando toda uma série de problemas sociais. E é exatamente essa a fórmula do fracasso que afundou a Dilma, afundou Bolsonaro, afundou Temer, afundou Fernando Collor, afundou Fernando Henrique, que o seu Haddad está querendo enfiar na goela do Lula porque é inadmissível essa condição de aumentar a taxa de juros exatamente nesse momento onde o mundo inteiro está indo na contramão disso. Os próprios Estados Unidos acabou de baixar meio ponto nos Estados Unidos e o sujeito acha interessante aumentar os juros no Brasil e fala Ah, mas não foi ele, foi o Galípolo. Quem é que recomendou o Galípolo para o Lula, seu Haddad? Foi você, seu energúmeno, foi você que botou esse cara e indicou os outros diretores para o Lula que foram lá agora e votaram por unanimidade para aumentar a taxa de juros num ambiente que nada se justifica. Porque além da taxa de juros no mundo inteiro está caindo, o dólar está caindo, o petróleo está caindo, enfim. Tudo isso vai desacelerar a inflação no Brasil que nem que inclusive está dentro da meta e uma meta absurda que você colocou para agradar o mercado financeiro, que é para o mercado financeiro utilizar ela como desculpa para esses instrumentos de aumentar juros o tempo todo e que sufocam a economia real do Brasil. Afinal, por que você arriscaria produzindo, contratando, gerando emprego, tendo um monte de mão de obra, se é mais fácil ganhar sentado no sofá com o governo pagando juros eternamente sem você precisar trabalhar? Porque é isso que está em jogo no Brasil e é isso que esse Haddad, que em vez de servir ao povo, está querendo servir a Faria Lima, não enxerga. Eles não enxergaram quando a Dilma caiu e não está enxergando de novo. Não adianta governo do Opular quererem agradar o mercado financeiro. Até o Bolsonaro foi fazer essa mesma média e caiu no buraco. Por quê? Porque o povo botou ele para fora porque o governo dele não apresentou resultados econômicos, colocou as pessoas na miséria. Veio o Lula, as pessoas começam a ganhar dinheiro, começam a melhorar de vida e vem esses dois patetas falar que tem que aumentar juros porque as pessoas estão ganhando mais e isso pode gerar inflação. Por quê? Então as pessoas têm que passar fome, têm que viver na escravidão para que não tenha inflação, de faz igual a uma lei, destrói a economia inteira para falar que colocou o fiscal em dia? Pois é, uma visão tacanha, burra, limitada que pode colocar o governo Lula que está indo de vento em poupa dentro das dificuldades com as quais pegou o Brasil numa situação delicada, sem necessidade. E tudo isso porque entregou na mão de um sujeito igual o Haddad que desculpe falar Lula. Mas é um sujeito que você fica apostando nele, mas não ganha uma. Ele perdeu, de quatro que ele disputou, ele ganhou a primeira porque se apadrinhou ele e ninguém sabia que ele era tão ruim de serviço assim. E as outras três ele perdeu. Ele perdeu uma prefeitura de São Paulo com a máquina na mão no primeiro turno para um Dória que é um cara ceboso que tem o carisma de um sapo. depois conseguiu perder a presidência da república para um Bolsonaro encacamado numa cama. E por último agora perdeu o governo do estado de São Paulo para um cara que esforasteiro que veio do Rio de Janeiro. E é por que que continuam dando corda para ele? Só porque ele é um serviçal, bajulador, que fala amém para tudo do Lula? Não dá para aguentar mais esse cara. O próprio povo já falou, Lula, chama o cara de taxade. Porque o povo se tocou que esse cara bajula os ricos. Olha o que ele fez na reforma tributária. Era para ser uma reforma que ia fazer um melhor equilíbrio para quem não está pagando o imposto passar a pagar e basicamente fez o que? Simplificou para facilitar a vida dos ricos e naquela simplificação jogou mais uma vez um monte de mordomia que alguns setores de super ricos como o agronegócio tem nas costas da classe média trabalhadora para pagar. Era para a reforma tributária ficar em torno de 25% vai ficar em 28% porque os 3% a mais é o rateio que todo mundo tem que pagar pelos lobbies que o tal do Haddad o super negociador negociou. Que negociador é esse que abaixa as calças para todo mundo que tem dinheiro? Pois é. Ou o Lula toma os pulsos da economia na mão como estava tomando corta a asa desse galípulo chama o sujeito e fala se for para continuar assim você não vai ser nomeado porcaria nenhuma e dane-se o que o mercado vai falar vai mudar então nós vamos fazer um away eles fazem away de qualquer jeito o mercado financeiro gente ele é como aquela amante que encosta num pai de família que ficou a vida inteira construindo um patrimônio junto com a esposa trabalhadora faz a cabeça dele ele perde a cabeça e começa a tirar todo o patrimônio que juntou junto com aquela mulher trabalhadora e passar para a amante que pega aquele dinheiro para dar um golpe e sair com outros homens nas costas do trouxa porque é exatamente isso que eles fizeram na Dilma criam uma crise econômica em cima do nada desviando o dinheiro do setor produtivo para o setor improdutivo que é o sistema financeiro a partir dessa crise econômica da estagnação que isso gera eles criam uma crise política dentro do congresso e não precisa nem perguntar o quanto de jacaré está com a boca aberta esperando que o governo comece a fracassar economicamente para ir para cima do Lula e a partir daí eles vão e destroem o governo fizeram com a Dilma fizeram com o Temer fizeram com o Bolsonaro as pessoas não percebem porque não veem mas se o Bolsonaro talvez não tivesse cedido as pressões desse mercado financeiro via aquele escroto do Paulo Guedes ele teria tido um governo que levou sucesso e prosperidade para as pessoas e talvez tivesse elegido portanto o Lula que abra o olho porque esse Haddad não é flor que se cheire nem ele nem os apadrinhados dele já mostraram a que vieram e o que estão fazendo não é nada nada bom e você qual a sua opinião a respeito aliás que frase é essa né seu Haddad o Galípolo não foi indicado para fazer a vontade do Lula foi para fazer a vontade de quem do mercado financeiro igual você né que abandonou o povo para servir a Faria Lima traiu o povo traiu o Lula e vai se tomar um pé na bunda dessa amante mercado porque não se engane não estão te adulando porque te acham bonitinho e inteligente não é porque sentiu que você é o ponto mais fraco da história é o cara que cai no canto da sereia quebra o país depois tira o corpo fora afinal o seu já está garantido enquanto o brasileiro tem que dar o sangue para sobreviver e você qual a sua opinião a respeito deixa aqui seu comentário se inscreva no canal senta o dedo para compartilhar não esquece de deixar seu like e vamos reagir a essa tipo essa política espúria do Haddad com o seu cupincha o Galípolo no momento que tem todos os cenários para baixar ele aumenta bom, pelo amor de Deus acorda né Lula põe esse cara para fora antes que ele entre e cause um estrago de um jeito que você não consegue tirar igual aconteceu com o Campos Neto para baixar em alguém de álcool para baixar tem